Boa tarde, consultores de Beleza, Natura e Avon, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido para vocês, hoje, dia 9 de janeiro, finalmente saiu o link da revista do ciclo 4 de 2024 da Casa e Estilo da Avon. Então, vou mostrar para vocês a revista, finalmente. Estava esperando esse link abrir, demorou um pouquinho, mas abriu. Então, antes de mais nada, você que está no canal, não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve no canal agora, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, para poder ter as notificações sempre que tiver vídeo novo. E já deixa um like para ajudar, já ajuda o canal com um like, senta o dedo no like para ajudar o canal a crescer. E compartilha esse vídeo para seus colegas de setor que queiram já ver o que tem de novidade no ciclo 4 da revista Casa e Estilo da Avon. Então, vamos ao vídeo, conto com a sua ajuda para crescer o canal. Até 8 mil inscritos, que é o que eu estou com a meta no momento. Vamos ao vídeo. Aqui, como vocês estão vendo, lançamento. Essa revista é a que mais tem lançamento na Avon. Tem mais lançamento na Casa e Estilo do que na revista de cosméticos. Eu não consigo entender a empresa, né? Mas vamos lá. Essa revista, provavelmente, ela vai ser para o mês de abril, porque aqui falar é Páscoa, novidades para receber a família e amigos. Então, Páscoa e mês de abril. E provavelmente, a maioria dos setores vai ter essa revista para valer no mês de abril. Então, vamos lá. De cara, a gente está vendo um conjunto de pratos com temática de Páscoa, de Coelho da Páscoa. Então, vamos ver o que tem aqui de mais detalhado. Olha, tem tigela decorada com rosa e um coelhinho. Tem prato de sobremesa, prato de jantar, prato de sopa, prato raso e prato fundo. Bem bonito, está bem bonita essa estampa. Acredito que também esteja para vender o copo. Essa faixa que está no meio da mesa é um trilho de mesa também, de coelho. Legal para quem gosta de decorar a sua casa, a sua mesa, na hora de fazer a refeição, numa data especial como a Páscoa. Está aí uma boa sugestão para você renovar o seu jogo de jantar, especificamente, no caso, temático para Páscoa, exclusivamente para você usar na Páscoa. Pode usar o ano todo, mas cada um tem gente que gosta de usar mais temático. E aí temos uma linha completa, não só do jogo de jantar, que é prato raso, prato fundo, copos. Tem essa jarra aqui que é uma moringa, só que de vidro, acredito eu, que seja uma moringa de vidro, não é de plástico. O copo é de plástico e a jarra é de plástico. Parece vidro, mas é tão bem feito que na foto parece que é vidro. Mas vamos seguir. Pano de prato, para quem gosta de ter tudo temáticozinho, olha que graça, até xícara com pires tem, dessa mesma conjunto. Ou seja, dá para você montar um aparelho de jantar com prato raso, prato fundo, pires e xícaras de... acho que é de chá, né? Isso aqui seria xícaras de chá. Aqui só diz jogo duas xícaras e dois pires. Não diz se é xícara de chá, mas pelo tamanho é uma xícara de chá. Então, para quem gosta de ter um conjunto completinho, está aí uma boa pedida de presente, até antes da Páscoa. Apresentei a sua mãe com um conjuntão desse que ela vai adorar. E aposto que ela vai botar na mesa para todo mundo conhecer e para poder usar. Vai ficar bem bonita a mesa, bem decorada, bem tematizada. Seguindo, aqui as partes de todos os tipos de refratários, tigelas, potes, refratários de vidro, refratários de plástico, que são resistentes a micro-ondas. Então, tem vários aqui para você escolher o que você gosta de ter na sua cozinha para organizar, para decorar, para manter organizados os seus alimentos. Então, tem de tudo um pouco, tá? Voltando aqui rapidinho, esse potinho aqui que tem três divisórias é prático. Para quem faz marmita para levar para o trabalho, se não quiser aquela marmita que é uma coisa só, que você põe a comida toda junta, você pode ter essa aqui que você divide. São três divisórias, vem com a tampa, e aí você separa bonitinho como você, para que tem gente que prefere não misturar o arroz, o feijão, tudo na mesma coisa. Então, tem uma boa sugestão de uma marmitinha mais simples e com divisória. Prática também, né? Serve para comida, serve para você levar um lanchinho, o que você acha legal, tá? Aqui temos para variar mais garrafas, que agora a Avon está lançando garrafa toda hora, né? De estampas diferentes, de formato diferente, com cinta, sem cinta. Essa aqui parece ser uma garrafa bem boa, é uma garrafa de 750 ml. Eu, particularmente, eu gosto de todos os tamanhos, mas o que eu gosto mais de ter para usar é a de um litro, que é de um litro eu encho e vou bebendo, vou bebendo. Essa daí também está um tamanho bom, 750 ml, eles é um tamanho legal. Mas podiam lançar, sempre que lançassem as garrafas, deviam lançar todos os tamanhos. A pequena, de 350, a de meio litro, a de um litro e a de 750 ml, que aí cada um escolhe o que prefere, entendeu? Fica a critério do cliente. Outros potes aqui também da coleção Botânica, acho que é Botânica o nome dessa coleção, que vem com essa decoração aí bonitinha, se não me engano. Também potes com a linha Botânica, é isso mesmo. Potes que têm visor transparente, então dá para você ver o que tem no pote sem precisar abri-lo. Isso é prático, tá, gente? Aqui temos mais xícaras, essas daqui também são de plástico, tá, mas são bonitinhas também para quem gosta de compor uma mesa com uma cor um pouco mais forte, né, como esse vermelho, e por aí vai. Esse pote também, ó, tem vários produtos de cozinha mesmo, material de organização para a sua cozinha, tá? Muito prático. Esse, inclusive, esse aqui, ó, esse descascador e fatiador 5 em 1, eu acho ele prático porque você tem num produto só cinco funções, eu tenho aquele multilâmina, sabe, que tem literalmente essas opções aqui de corte, só que é um negócio um pouquinho maior para outras coisas, mas esse aqui é prático também, que você pode fazer mesmo na mão, com vários tipos de alimento para fazer ele em forma de, tipo, esse formato dessas duas lâminas, dá para fazer na batata, batata, batata palha, eu fiz nesse final de semana com o meu, né, que é a mesma coisinha desse e ficou perfeito, fica bem legal. Então dá para você usar a criatividade com vários legumes para criar, às vezes, macarrão, quem não come glúten faz macarrão de legumes, então isso aí dá para fazer um macarrão de legumes legal também. Cara, se eu for falar de todos os potes que tem, tem muita variedade de potes aqui, todos bem legais, esses cestinhos para organizar a geladeira também acho bem legal, só acho o preço deles um pouquinho elevado, podia ser um pouquinho mais em conta, porque são todos feitos de plástico, né, mas de qualquer forma, para quem gosta de organizar a sua geladeira, organizar a sua dispensa, fica uma dica aí desses organizadores aí em forma de cestinha. Gente, aqui está calor, hein? Eu liguei a luz? Fica mais calor ainda, olha as garrafinhas que eu falei, olha. Tem essa nova roxinha aqui que ela é de um litro, ó, essa aqui já é de um litro, com cinta. As demais aqui do lado são de quantos ml? São de... cadê? São de 350 ml, essas pequenas são boas para você carregar na bolsa. Você que vai sair para a rua e quer levar pelo menos uma garrafinha sua, com alguma bebida específica sua, ou com água apenas, essas aqui você enrola num paninho de mão, e põe dentro da sua bolsa, você tem a sua própria água e pode estar preenchendo ela como você quiser na rua, entendeu? Então, é uma ótima pedida e ela é pequena, ela cabe na bolsa. Eu tenho uma desse tamanho, não é esse modelo, é outro, mas é a mesma volumetria e eu faço muito isso, de carregar na bolsa quando ela é pequenininha. Outra coisa, ó, essas garrafinhas aqui infantis, ó, tem a do unicórnio, tá muito fofa essa do unicórnio, deixa eu ver quantos ml são. É de 500 ml, também me parece uma garrafa mais larguinha, mais larguinha e mais achatadinha, então, talvez ela fique pequena também, dê para carregar na bolsa. E muito bonitinha, tanto a do unicórnio, quanto a do skate para os meninos, né? Para quem gosta, né, desse estilo skate. Tá? Acho que é uma boa sugestão até para o verão, porque tem que beber muita água, gente, esse verão está muito quente. As garrafinhas do Mickey e da Minnie também estão com preço ótimo, 45% de desconto, está um baita desconto, vale a pena. São de 350 ml também, também ótimo para carregar na bolsa, para a criança que leva para o colégio, não quer levar a garrafa muito grande, põe na merendeira e leva para o colégio, leva para o piquenique, para onde a criança for, leva. Porque é um tamanho bom para a criança carregar, né? Não é muito grande. As colônias infantis em nova embalagem, que não é mais aquele formatinho, acho que do coraçãozinho, acho que aquela embalagem do coraçãozinho dos perfumes, eles estão mudando para esse formato novo, né? Acho que até com o Disney, por exemplo, as colônias femininas naquele formato coraçãozinho, beleza, né? Agora, as colônias dos meninos em um mesmo formato, não sei se agrada muito às crianças. Então, achei esse formato ovalzinho, assim, bem legal, e fica uma coisa padronizada. Achei legal essa mudança, que já faz tempo que não muda essas embalagens, né? Então, é válido. Gostei dessas escovas aqui, ó, decorada com laranja, com melancia, achei legal. O preço está mais ou menos, né? Está um pouco salgado, mas dependendo da qualidade, acredito que seja da linha Marco Boni, porque geralmente essas escovas que a gente tem na revista da Avon, ou é Condor ou é Marcos Boni, que são marcas de altíssima qualidade, são marcas profissionais, então você pode comprar tranquilamente, que com certeza vai ter durabilidade, vai te dar o que você espera daquelas escovas. Então, acredito eu que sejam essas marcas, porque antigamente eles colocavam nesses produtos qual que era a marca. Aí, de muitos anos para cá, eles pararam de botar o nome das marcas e não botam mais, você só descobre quando chega para você o produto. Mas, de qualquer forma, quem já conhece o produto vai saber dizer qual é a marca que vem, como eu já vendi outras coisas, e eu vi que a marca que vinha era Marco Boni ou Condor, que são marcas de nome no mercado, marcas de boa qualidade. Então, você pode investir sem medo, tá? Agora, uma coisa que eu posso dizer para vocês, essa lixa de pés aqui que tem a pedra pomes e a escovinha, eu já comprei dela, ela é boazinha enquanto a pedra está boa, enquanto está tudo bom, porque depois de um tempo de uso, quando fica molhado, a parte de onde tem o ralador, que é de metal, ele vai enferrujando, ele enferruja, porque ele não é inoxidável, então ele acaba estragando, e aí tu não tem mais como usar essa parte, que é justamente a parte que eu mais gosto de usar, é a dessa do ralo de metal, que inclusive poderiam trazer um formato de ralador, não desse curvo, que também ele é bom, mas depois de um tempo ele acaba quebrando, porque o plástico resseca, e esse outro aqui também tem esse problema, ele além de ser pequeno, ele acaba enferrujando estragas, podiam trazer os formatos antigos, que era aquele compridão de madeira, com a parte do ralador em metal, e do outro lado uma lixazinha, e podiam voltar com esse, porque esses eram os bons, porque esses aqui são muito Nutella, não dura muito, sabe? A B quase que descartava esses produtos, podiam trazer essas coisas mais antigas, que duravam mais. Fica a dica, tá, dona Avon? Uma sugestão. Aqui, capa para a sua máquina, quem gosta de manter a sua lavanderia limpa, bonita, organizada, você tem capa para a máquina, tem os portas amaciante, porta sabão em pó, com bico dosador, aqui os organizadores, cestinhas verdes, para você botar a sua organizada, seus pregadores, e coisas da tua lavanderia, né? E aqui, não menos importante, os aromatizantes de ambiente, que foram lançados no final do ano, os três, inclusive, se você quiser ver resenha sobre os três, eu tenho resenha deles aqui no canal, que eu fiz, então dá uma pesquisadinha aí, eu fiz no mês de novembro, ou dezembro, se não me engano, tem das três fragrâncias, e eu falo deles, tá? Se vocês quiserem ter uma noção deles, vem aqui no meu canal e olha. E essa outra fragrância de aromatizante, que graças a Deus voltou, eu estava sentindo falta desse aromatizante, porque o meu já acabou, já vou com certeza comprar dele, fazer um estoquezinho para mim, porque esse aqui é um perfume para a sua casa, literalmente. Todos são gostosos, agora esse daqui, que vem no frástico de vidro, este é top de linha, gente, esse aqui vale a pena tu fazer estoque, ele é muito cheiroso, tem gente que usa até como perfume em si, apesar de que ele não é feito para isso, mas tem gente que usa, eu já ouvi gente falar que, ah, eu gostei tanto do perfume que eu uso em mim. Aí é responsabilidade de cada um, mas ele é feito para aromatizar o ambiente, mas que é cheiroso, é qualquer lugar que você passa, ele dura, por mais de dia, tá? Ele não dura horas não, ele dura dias. Se usar na roupa de cama, então, que beleza. então, ó, aqui são as três fragrâncias dos novos aromatizantes de ambiente, em formato de spray de 150 ml cada um, tá? Então, é um aromatizante que vai durar bastante, tô sentindo falta dos outros que a gente tinha da linha Vita Home, que tô querendo, dois que eu comprava, mas não estão aparecendo mais, acho que eles descontinuaram, sem aviso, infelizmente, e por isso estão trazendo esses novos aí, mas de qualquer forma, aproveitem que o preço promocional tá ótimo, e é uma boa pedida pra você dar de presente, lembrancinha, dar um agrado pra alguém, quer deixar alguém com a casa perfumada, dá um desses aqui, ou compra um kit com os três, ou compra um de cada e vende um, e fica com outro, e dá outro de brinde, não sei, dá de presente, não é nem de brinde, tá bom, galera? Então, esse foi o ciclo 4 de 2024, uma revista curta, 73 páginas apenas, tá reduzindo a revista da Casa Estila, hein, gente? Então, deixa aí seu like, comenta o que você achou do que viu aqui, do que eu mostrei pra vocês, e das dicas que eu dei, e seguindo a minha último vídeo que eu fiz, que eu ainda não vi ninguém comentar lá, se vocês quiserem que eu faça um vídeo, respondendo perguntas pra vocês, num vídeo, coloca aí a hashtag, pergunta pra Cris, pra eu selecionar as perguntas, e fazer um vídeo assim, o quanto antes, né, agora em janeiro, por enquanto, eu tô lá de olho, não tô vendo o pessoal colocar muita pergunta, não, então, vamos lá, gente, se anima, no início de ano, vamos começar a agitar aqui o canal, conto com vocês, e, claro, perguntas relacionadas ao nosso mundo, de cosmético, Natura e Avon, tá bom? Beijos, agradeço, feliz 2004, esse vídeo eu tô gravando agora dia, hoje é dia 9 de janeiro, mas, é uma revista mais pra frente, mas, de qualquer forma, conto com vocês aqui, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!